E aí pessoal, beleza? Já tá quase completando um mês que eu comprei o Mi 5, completar agora dia 9, foi quando eu retirei ele dos correios e eu resolvi fazer um review honesto um mês depois de ter comprado o aparelho, porque a gente só vê review aí voltado para a venda do aparelho, demonstração do aparelho, mas não tem muito review relacionado a quem tem de fato o aparelho, o que ele tá achando, vantagens e desvantagens, então o meu vídeo vai ser voltado a isso, tá? Bom, de forma curta e grossa, vale a pena? Sem sombra de dúvida, vale a pena, é um aparelhaço, se você aí tá na dúvida, pode comprar sem medo nenhum, ser feliz. Eu vou elencando prós e contras do Mi 5, certo? E depois você decide aí se vale a pena comprar ou não. Então, começar pela tela do Mi 5, que não é uma tela de AMOLED, uma tela de LCD. O que isso influencia na tua vida? É pouca coisa. Ficou muito falado aí essa questão do AMOLED, da Samsung, realmente a Samsung tem a melhor tela do mercado aí, e ela é de AMOLED. O que diferencia é que a IPS LCD, ela acende por completo ou apaga inteira. A AMOLED, se você colocar o relógio aqui, ela só acende onde tem o relógio e o restante da tela fica apagado. Isso influencia na economia de energia. Mas, para o seu uso diário, o que é mais importante? O mais importante é o seguinte, o brilho da tela, ela tem que ter um brilho bom para você conseguir ter boa visibilidade na luz do dia. E ela tem que ter um bom contraste, para que você consiga diferenciar bem as coisas. Essas duas coisas, a tela do Mi 5 tem. Então, eu não considero uma desvantagem. Ela não é nem 12K, nem 4K. Tem gente que acha isso desvantagem, eu acho uma vantagem. Porque eu acho uma grande besteira você assistir vídeos nessa resolução no celular. Eu acho que o Full HD para o celular, eles encontraram aí a resolução ideal. E é bom que o mesmo processador, que é o Snapdragon 820, que está aí no Mi 5 com tela Full HD, tem que empurrar o dobro de resolução em outros aparelhos aí com resolução maior. Então, ponto para o Mi 5, na minha opinião. O som, o som do Mi 5, a gente sabe que isso aqui é estético. Eu estou com uma capinha aqui, mas dá para entender. Isso aqui é estético, só uma das saídas aqui é de áudio, a outra é microfone. Mas eu considero o som do Mi 5 satisfatório, só satisfatório. Não vou tecer elogios a ele não, porque a vantagem dele é que ele chega no volume máximo sem distorcer. Mas esse volume máximo não dá para você fazer um trio elétrico não, nem de longe. E não é estéreo, não tem duas caixas. Não é estéreo e também não é frontal. Desvantagem, mas dá para o gasto. Já em relação ao fone de ouvido, aqui, é ótimo. É ótimo porque, até uma informação pouco divulgada, o Mi 5 tem um DAC e um amplificador. Isso não deixa a qualidade do som cair quando você coloca o fone de ouvido. Então, a qualidade que o teu fone tiver aí na tua placa boa, ele vai ter no Mi 5. Beleza? Bateria. Bateria do Mi 5 é uma bateria de 3 mil miliampéres. É um tamanho que está se tornando padrão. E esse tamanho dá conta de quê? Ele dá conta de um dia. Basicamente, um dia. E um dia, se você não for um usuário extremo. Se você for um usuário extremo, e no 4G, principalmente, 3G direto aí, ele não vai durar um dia. Não acredite nisso, se alguém disser, porque ele não vai durar. Você vai precisar carregar ele no meio do dia sim, senão ele não vai chegar até o fim de dia. Agora, se você chega no seu trabalho e tem Wi-Fi, ou se você não fica o tempo todo respondendo mensagem, olhando o celular durante o dia, ele vai tranquilo. Você vai chegar de noite em casa, você vai ter a bateria aí. Vai ter pelo menos uns 20%, 15% você vai ter, com certeza. Se você não for um usuário extremo. O que me leva para o outro ponto aí do Mi 5, que é o carregador, né? O carregamento dele. Que é um carregador rápido. E é um carregador grande. Eu estou usando aqui o adaptador, mas olha, é um carregador grande. Já vem o carregador Quick, né? Carrega muito rápido. Então, se você chega em casa aí para almoçar e tal, tem aquela uma hora de almoço, bota ele para carregar nessa uma hora de almoço, que você vai chegar ao fim do dia fácil, 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 fácil. Nessa uma hora que eu almoço, eu saio de casa com ele uns 80% de bateria. Então, dá conta. Agora, tem desvantagens, né? Ele não vem com o adaptador. Você tem que pedir ou comprar. Ele vem no padrão americano. Se eu conseguir tirar. Consegui. Vem no padrão americano. E a outra desvantagem é ser USB tipo C e não USB que a gente está acostumado aí. Então, se você não tiver com o cabo USB tipo C, você vai sofrer. Ou você compra o adaptador, que é o que eu comprei. Não esse adaptador. O adaptador da outra ponta para virar o USB comum. Então, ponto para o carregador aí. Muito bom. O que mais? Câmera. Câmera do Mi 5 é ótima. Boa iluminação. Se tiver boa iluminação, ela fica aí pau a pau. Com câmeras de aparelhos tops do mercado. Hoje em dia não vai chegar no mesmo nível exato. Mas chega perto. Chega perto, sim. Se você não for uma pessoa totalmente sem noção, que tira fotos completamente louca. Se você tem um mínimo de cuidado ao tirar fotos. Você vai tirar muito boas fotos com ele. A estabilização ótica dele ajuda bastante. Não é naquele nível de perfeição do Galaxy e do iPhone. Porque o do Galaxy e do iPhone são giroscópios. E a do Mi 5 são molas. Então, ele não funciona tão bem assim. Câmera frontal dele. Boa. Boa, sim. Considero muito boa. Para tirar selfies, ela, se não me engano, tem um ângulo maior de abertura. Pega mais do cenário. Mas não é nada fenomenal. Depende muito do seu uso. Para mim, satisfaz. O que mais? O tamanho do Mi 5. Eu considero o tamanho do Mi 5 ideal. Esse tamanho de 5.15, se não me engano. 5 polegadas. Considero esse tamanho ideal, porque ainda dá para usar com uma mão. Acho que acima disso aí já complica. Ele é ergonômico, mas o ponto positivo dele, né? Essa curvatura aqui que ele tem e tal, faz parecer que é ainda menor. Tudo bem, mas esse fundo dele em vidro ou em cerâmica é muito escorregadio. Muito escorregadio mesmo. Então, vacilou ele vai cair. E como ele é fininho e frágil, isso é um problema. Então, você vai ter que comprar uma capa boa e um protetor de tela bom aí para ele. Porque senão, felizmente, o teu Mi 5 não vai durar nada. Eu indiquei algumas capas lá no tópico oficial, que eu vou deixar o link aí embaixo. Eu escrevi a primeira página com bastante carinho. E essa é uma outra desvantagem, né? Se você não tem um aparelho aqui no mercado nacional, você não vai ter disponibilidade de capas e películas. Então, você vai ter que comprar tudo também lá da China. Já tenta comprar logo as melhores junto com o aparelho, porque aí você não vai ter problemas. Porque se você tiver uma boa capa, dificilmente você vai ficar trocando tanto assim de capinhas. Beleza? O que mais? O custo, eu não preciso nem falar, né? Eu fui um dos primeiros a comprar o Mi 5, então eu paguei... O que hoje em dia é considerado caro, mas pra mim na época ainda assim era barato. Eu paguei, somando o aparelho e o imposto, eu paguei R$ 1.400, né? E ele é a versão de 32 GB, preto. O mais simples que tem. Hoje em dia você com o R$ 1.400, você compra o Pro, que já tá parando de fabricar, parece. De 128 GB, 4 GB de RAM. E se eu vender esse aparelho aqui, hoje eu compro outro. Compro outro de 128 GB. Porque eu gostei muito. Gostei muito mesmo. A MIUI é um sistema que exige adaptação, sim. Quem disser que não também tá mentindo. Pelo seguinte, apesar da Xiaomi ser uma vantagem, né? Entre os chineses, você tem um Xiaomi, porque todo mundo aqui tem comprado, é o que também no Brasil tem a maior comunidade. Você vai ter ajuda sempre. Se você tiver um Xiaomi, vai ter sempre tutorial, vai ter sempre vídeo. E a própria Xiaomi atualiza o sistema dela bastante, ouve bastante a comunidade lá fora, tenta corrigir os erros. O sistema dela tem lá seus detalhes. A questão das permissões, a questão do uso de bateria. No caso do V5, a questão do gerenciamento de RAM, que eles estão tentando resolver ainda, mas eu não considero resolvido na versão oficial. Não considero mesmo. Tem esses detalhes. Então, assim, se você já tá acostumado aí com essa nova versão do Google e outros aparelhos, né? Quando você vai instalar um aplicativo, ele, antes de você baixar, ou depois que você baixou, ele sai pedindo diversas permissões. Esse aplicativo quer ter acesso a SMS, esse aplicativo quer ter acesso a telefone, quer ter acesso a câmera, a localização. Normalmente, os aparelhos do mercado nacional, eles vêm com tudo permitido. Então, você vai dando o ok ali, que é o que o usuário comum gosta, né? De instalar e sair usando. Ele não quer saber o que o aplicativo tá querendo dele. Ele quer usar. E a MIUI, ela não é bem assim. Ela tem umas restrições aí. O objetivo disso é economizar bateria, pelo que eu entendo. E ela restringe. Então, é como se fosse uma segunda barreira. E isso pode dar um pouquinho de dor de cabeça pro usuário comum. Porque a MIUI, ela, na verdade, é uma ROM muito rápida e muito boa, se bem configurada. Se mal configurada, é uma ROM rápida e chata. Porque ela não dá permissão de imediato a nenhum aplicativo. E, às vezes, você instala um WhatsApp e já concedeu permissão pro WhatsApp, e a MIUI não concedeu. E aí, você não recebe o código de ativação do WhatsApp. E aí? Você vai ocupar o aparelho, né? E, na verdade, é a ROM que dá esse problema. Beleza? Então, a MIUI, ótima. Mas, tem que ser bem configurada. O que mais? Ah, sim. Tem uma coisa relacionada à MIUI ainda, que é a Mi Conta, né? A Mi Conta. A Mi Conta é uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. A intenção da Xiaomi com a Mi Conta é fazer uma... A intenção que eles conseguiram atingir, tá? Fazer uma coisa semelhante ao iCloud e à conta da Apple. Você com aquela conta ali, e com o bootloader desbloqueado, meu amigo, o ladrão pode desistir. Porque ele pode até conseguir passar... E o que ele vai conseguir fazer, né? Com o bootloader bloqueado e você com a conta vinculada ao aparelho. O máximo que ele vai conseguir vai ser trocar a ROM de uma global estável para uma ROM global desenvolvedor oficial. Ele só consegue trocar de uma oficial para oficial com o bootloader bloqueado. Vai apagar teus dados. Mas aí, quando ele iniciar a ROM, no menu de configuração, ele vai logo estar de cara de novo com... Coloque aí seu login, seu número da Mi Conta. Parou ali. Ele não sai dali. Então, o aparelho fica inutilizado, como a Apple já consegue fazer. E você consegue ativar remotamente o GPS para bloquear, para localizar, se você for da polícia, enfim. Então, é uma grande vantagem. A desvantagem é que, em função da segurança da Mi Conta, ela toma algumas medidas que podem gerar problemas. Principalmente em questão da sincronização. Se você deixa o backup ativado e troca de ROM com muita frequência, pode dar uma incompatibilidade entre o backup que ela tem lá e o que você colocou para fazer. E ela restringe algumas coisas. Por segurança, ela entende que é como se alguém estivesse tentando usar o seu aparelho. Eu tive problema com o Mi 5 em função disso, de trocar de ROM e da Mi Conta, que ele desativou o meu cartão. O leitor de cartão de chip da operadora, ele desativa. Ele entende que você conseguiu usar, você sabe a senha da Mi Conta, mas não é você. Entende? Então, você não vai usar o celular dessa pessoa. Você só vai conseguir usar as funções de smartphone, mas de telefone você não vai conseguir usar. E aí, eu tive que ir na Mi Conta e deletar tudo. Enfim, fazer uma limpa geral para ele entender que não era um cone do meu telefone, né? Que era o meu telefone mesmo. E aí, ele liberou o funcionamento do chip normalmente. Tive problema também no começo com o botão voltar. O botão voltar ficou doido. Eu fiquei preocupado, falei, poxa, e aí agora? Como é que eu faço? Me dei mal nessa compra. Mas não era um problema de hardware, era um problema de software. Então, trocando a ROM, resolveu. Qual era o problema? Ele ficava como se estivesse apertando loucamente o botão voltar, ou se estivesse trocado aqui, ele ficava como se estivesse apertando o botão de alternar descontroladamente. Uma pessoa que não sabe trocar de ROM, que não sabe mexer, isso foi na ROM global estável, tá? A pessoa fica, fica assim, preocupada. Acha até que já era, em relação ao aparelho. Mas não, fora isso, não teve nenhum problema e eu estou muito satisfeito com o aparelho. Que aparelho hoje você, mesmo no preço que eu paguei, R$1.400 ao todo, né? Deu muito mais porque eu comprei capinha, comprei um dock, pelicula de fibra, aí deu uns R$150 de acessórios que eu botei. Mas não é R$1.400 hoje, é um Moto G Plus, Moto G4 Plus. É um aparelho que, assim, não chega nos pés do desempenho do Mi 5. Você pode colocar aí o Mi 5 com a ROM bugada dele, com o gerenciamento de RAM dele não perfeito, que, assim, o Mi 5 recarregando aplicativos, ele vai ser muito mais rápido que o G4 Plus, e muito mais rápido que vários outros celulares aí do mercado nacional, custando essa faixa de preço, mesmo com a ruim ainda dele, a oficial global estável, não tem nem comparação. E se você pensar, assim, ah, eu tenho medo de comprar, sei lá, não vai chegar, a loja vai me dar o cano, enfim. Não compro de alguém daqui, eu, por exemplo, quando peguei o aparelho, você vai ter esses problemas também, porque o celular vai chegar com a ROM da loja, e é uma ROM péssima, muito ruim mesmo, a Shopping 1. E você vai ter que trocar a ROM por um oficial, no mínimo, e os tutoriais na internet, muitos deles, a própria Xiaomi, não sei por que ela faz isso, ela envia o aparelho com o bootloader bloqueado, e na página dela, ela coloca 3 métodos de alteração de ROMs, e nenhum desses 3 métodos funciona. Você não consegue instalar pelo recovery, porque o aparelho não vem com o recovery. Você não consegue instalar pelo update, porque o update só funciona de ROM oficial para ROM oficial, e vem com a ROM da loja. E você não consegue instalar pelo Fastboot Mi Flash, porque só funciona isso com o bootloader desbloqueado, quer dizer, você fica desesperado, né, quando chega o aparelho, porque você quer trocar de ruim, não consegue. Até você descobrir lá que tem o modo EBL, que é o modo download, e se o seu aparelho entrar, porque tem aparelho aí que não está entrando no modo download, de... não é boa, não, você está tendo que usar um patch para isso. O negócio não é tão simples assim, não. Tem muitos aparelhos aí que vão não é boa, mas tem outros que não, aí você fica preocupado. Então, você pegando aí hoje, né, se você tiver medo de comprar de fora, você pegando hoje um Mi 5 aí, de uma pessoa daqui, que já está com um arrum global estável, que esteja, por exemplo, já com um bootloader desbloqueado, que é outra coisa que muita gente quer fazer, tem medo de fazer também, de bricar o aparelho, né, bricar é ele não... ele quebrar por software. A peça dele está funcionando, mas o sistema dele não funciona. O desbloqueio do bootloader é simples, mas nem sempre funciona no global estável. Não tem funcionado. E aí você tem que passar a China Developer, solicitar o desbloqueio, desbloquear, voltar para a sua global estável. Aí vem a instalação do... do recovery específico, que, de novo, é mais um aprendizado que você tem que ter, porque se você fizer errado, vai entrar em bootloader, bootloop, vai ficar com o logo da Mia aqui parado e não vai sair. Você vai ficar preocupado também. Enfim, se você tem medo disso tudo aí, pode comprar de alguma pessoa daqui do Brasil que tenha feito essas coisas para você. Que para essa pessoa é fácil. Com certeza é fácil. Você recebeu um aparelho aí com... É... Uma ROM europeia, que é a melhor ROM que tem para ele agora. Você recebeu um aparelho com a capa, com o vidro, com o... Vou desligar aqui. Com o bootloader desbloqueado já para você. Com o recovery já instalado, para você também poder instalar ROMs alternativas. Por, sei lá, R$ 1.500 aí, bota até preço de custo. Se o cara quiser comprar outro Mi 5, maior, que é o meu caso aqui, o TWRP instalado, funcionando normalmente. Vou reiniciar aqui no... No sistema. É... Você pegar um... Um aparelho assim, para você trocar de rum, aí botar tua senha no G-Mod, fazer atualização da... Da minha União Europeia, por esse preço aí de um Moto G4, realmente, é... Não tem hoje, não tem no mercado nada que... Que se compare a isso, entende? Então, eu não considero esse um review tendencioso. Considero um review real. Assim, o aparelho, ele... É ótimo, mas tem suas dores de cabeça, não é perfeito, tem seus prós e seus contras, mas eu acho que se você for pesar tudo, entre os prós e os contras, ele tem muito mais prós do que... Do que contras e... E vale a compra tanto aqui no Brasil, quanto... Quanto você pedindo de fora. Acho que não vale você comprar ele por um valor acima de um S7, que é o que tem gente aí pedindo, né? Entre ele e o S7, sem dúvida, o S7 tem... Tem a proteção à água, tem uma câmera melhor, uma bateria que rende mais. O próprio... A própria ROM da Samsung, apesar de criticarem a TouchWiz, ela tem um gerenciamento de memória que tá fabuloso. Você vê que ele tá brigando aí com o OnePlus, nos vídeos, e o OnePlus tem 6 GB, ele tem 4, e ele bate frente a frente. Então, assim, eu acho burrado você comprar um Mi 5 pelo valor de um S7, ou até mais que um S7. Mesmo que tenha 128 GB de espaço, o S7 tem espaço pra cartão de memória, então você pode comprar um cartão de memória barato aí, de mais capacidade, enfim. Mas nesse valor aí abaixo, que é essa casa aí dos 1.400, 1.500, até 1.600, vamos lá, se você colocar aí com acessórios pro cara não precisar comprar mais também depois película, capinha, até esse valor aí, eu acho que no Brasil, hoje, não tem, não tem concorrente. Pra você ter uma ideia, o... o Redmi Note 3 Pro, que é o que acham que concorre com o Moto G4, Plus, não é normal, é o Plus, ele faz 78 pontos, 78 mil pontos no AnTuTu, que é aquele programa de pontuação, se não me engano, o Moto G4 faz 60, 50, por aí. O Mi 5, esse aqui, o meu, na, 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 na milha europeia, ele faz 125, então é muita diferença, o Mi 5 Pro, é, na run global estável, ele tá batendo 100 e, 136, 140, teve gente que já conseguiu fazer 150 com o Mi 5 Pro aí, então é um aparelho absurdamente rápido, absurdamente rápido mesmo, você vai ficar com ele aí, é, um ano voando baixo, voando baixo, rodando tudo que você quiser, dois anos aí, rápido demais, pode até não rodar, alguma coisa aí que surja, mas, ainda assim, extremamente rápido, e, que a comunidade de desenvolvedores fora da Mi U, já tá conseguindo fazer com, com a run desse aparelho, não tem, não tem nem o que dizer, a cena no Gmod, para o Mi 5, ele fica uma bala, se você pensar aí, que eles vão resolver essa questão do, já resolveram o NFC, lembra que eu falei que não tava funcionando, o Bluetooth também, acho que já tá funcionando, já tá conseguindo, o desbloqueio no Mi 5, é, só tocando, aqui com a tela desligada, já tá conseguindo, na cena no Gmod mais recente, igual no, no Redmi Note 3 Pro, você não precisa mais dar aquele, segurar, né, apertar e segurar, ou ligar a tela e, e tocar aqui, ou dar dois toques e tocar, então eles já fizeram isso, e a comunidade da Xiaomi, é muito grande, e a empresa, ou ela escuta a comunidade, ou ela morre, e a, a otimização da Xiaomi, vem aí, não tenho dúvida, pode demorar, pra chegar na oficial, global estável, mas na beta, já vai chegar, se você quiser, aí quem tá com o Mi 5 agora, e quer, usar ele voando baixo, bota a beta, oficial beta aí, que ele vai voar baixo, não tem questão de, de gerenciamento de RAM, se quiser, desativa lá, a otimização MIUI, e a, e a da RAM, se quiser, mas nem precisa, se trocar aí, pela europeia, aí você vai ver, que o aparelho, realmente é impressionante, se botar a Ciano GenMod, então, não tem nem o que falar, beleza, o review aí, honesto, do Mi 5, é esse, espero que gostem, grande abraço, valeu, valeu,